Alô, Tcheco! Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Como é que tu tá, meu velho? Tudo tranquilo? Eu tô bem, rapaz. Tava ouvindo vocês aí no programa um pouquinho aí, bola nas costas. Você acredita, ô Duda, que eu fiz o piloto dessa bagaça aí? Eu sei, velho. Muito, tu é muito culpado por tudo que a gente tá até hoje no ar. 44 anos, Tcheco, tu já não ferve na primeira, hein, Tcheco? Tu tá, tu tá que tá. Como é que tá essa vida aí? Eu sei que tu não te aposentou, né? Tu ainda tá trabalhando. Como é que tá a tua vida, meu? Conta pra gente. É, depois que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa aí, eu tava fazendo a minha parte agora como treinador aqui no Rio Branco de Paranaguá. Pelo menos deu pra terminar a primeira fase do estadual, a gente conseguiu a classificação pra Série D. E como clube que tem pouca estrutura, assim, depende muito de renda pra honrar, os compromissos, porque os patrocinadores é mais pra pagar a alimentação, a viagem, esse tipo de gastos, assim. O clube teve que dispensar praticamente todo mundo, todo elenco também, pra não ter que ficar pagando os contratos. E vai terminar o campeonato aí com o pessoal da casa, né, que eu acho que é o mais sensato mesmo. Mas, paciência, a gente tem que não só entender, mas rezar pra que passe a pandemia o mais rápido possível e não atrapalhe mais ninguém, porque já foi longe demais, né? Verdade. O Tcheco hoje, portanto, é treinador, chegou a fazer vezes de, sei lá, auxiliar, pode dizer assim, até gerente, né, Tcheco? Acho que tu já quase que passou por um plano de carreira dentro do futebol. Foi jogador, auxiliar, treinador e gerente. Quais das funções tu entende que desempenhou melhor, possa vir desempenhar melhor? O que tu acha? É, quando eu tive a possibilidade de me integrar com a função técnica do Curitiba, assim que eu me aposentei, eles fizeram uma proposta de trabalho assim pra mim, eu acabei até aceitando, porque já sentia que era realmente o tempo de te parar. Uma decisão muito difícil pra qualquer jogador, é um momento, não tem como explicar assim, sabe, Duda? Porque é o que o jogador faz a vida toda, e aí depois vai fazer o quê, né? Por mais que a gente se prepare, não consegue desenvolver bem depois, assimilar essa ideia. Por isso que muito jogador entra em depressão. Por isso que muito jogador acaba tendo muitos problemas aí, logo depois que se aposenta, né? E eu tive esse processo de ser auxiliar do clube, por algum momento fiquei como coordenador técnico, porque eu visualizando já uma carreira de treinador na frente, eu quis abranger algumas áreas pra mim poder entender também como é que funciona dentro do próprio futebol, né? Apesar de a gente ter jogado por muito tempo como jogador, são momentos totalmente diferentes, né? O jogador você só cuida especificamente de você, e aí você sendo treinador, auxiliar, o coordenador, abrange uma área muito grande, enorme, e com profissionais assim, gabaritados. E eu tentei capacitar toda essa situação na minha forma de trabalhar agora como treinador, que era o que eu mais queria. E eu realmente me sinto melhor ali na área técnica hoje, né? Durante a semana sentindo o cheiro do agrogramado, brigando e ilugiando o jogador, tentando passar pras ideias de jogo. Checo, aí nessa hora, assim, tu falou da aposentadoria, como é que é o diálogo com a família? Porque às vezes a família espera um tempão de tipo assim, ah, agora nós vamos ter final de semana normal, nós vamos ter feriado, e aí tu chega e diz, não, olha só, vou seguir trabalhando. Como é que foi esse diálogo dentro da tua casa? É muito complicado também, é exatamente isso. Eu, por exemplo, porque eu tinha muita dificuldade, quando eu jogava, quando chegava as férias eu queria ficar em casa, porque eu só viajava. E, no caso, a minha ex-esposa, na época, queria viajar. Eu não aguentava mais hotel, não aguentava mais comida de hotel, não aguentava mais nada. Eu queria exclusivamente ficar em casa, né? Então, são pontos, assim, diferentes e pensamentos da vida de cada pessoa diferentes também. E isso é um ponto também que pega para quem segue na carreira de futebol, né? Porque o jogador, entre aspas, vem reclamando que não tem final de semana, aí quando para vai se envolver de novo com futebol, né? Mas eu, na época, estava... Eu estava separado já, então isso, para mim, pegou um pouco menos. Era uma coisa mais específica mesmo, se era isso que eu queria. E, da minha parte, assim, era uma coisa que eu desejava. Então, eu tinha que encarar tudo isso novamente. Mas, como eu te falei, você passa a vida toda fazendo isso. Então, você acaba se acostumando também. E é um mundo, assim, que... Não sei se algum jogador, algum treinador já falou isso, quando você está fora do mundo do futebol, passa o tempo, o bichinho começa a te puxar de novo para essa área. Então, não tem como a gente fugir muito disso, não. Ô, Tiago, como é bom te ouvir falar sério, cara. É um cara sério. Cara, essa voz aí não me é estranha, sabe? Eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto muito dessa pessoa, não, viu? Na real, ninguém gosta, a gente atura. O convidado, o entrevistado, sempre pode querer que um integrante não participe. Tu quer que eu me retire, Tiago, ou não? Quer que eu continue aqui? Só fala o essencial, acho que tá bom. Ô, Tiago, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Porque a galera aqui no Sul fala, obviamente, muito da tua passagem pelo Grêmio e marcou todo mundo, sem nenhuma dúvida. Mas, cara, tu participou de um evento que foi a semifinal do Mundial de 2005. Tu jogou contra o São Paulo, naquele 3x2. Cara, e poucas pessoas lembram, mas... Ao Itirado. Ao Itirado. Aquele jogo, ele foi de uma dificuldade para o São Paulo. Acho que foi a primeira vez que os brasileiros viram como é difícil uma semifinal de Mundial. E eu queria que o Tchek falasse pra gente... Até porque era o primeiro Mundial, né? Bom, tudo bem, mas é que já deu pra ver que era difícil ali. Sim. Entendeu? Não era uma barbada. Porque se tinha como barbada, e sempre que se teve como barbada, a gente já viu o que aconteceu, né? É, dos times brasileiros, só o Santos passou uma barbada. Só o Santos passou fácil. Então eu queria que o Tchek falasse pra nós como ele via os jogadores do São Paulo naquele jogo. Tu via... Tu sentia tensão nos jogadores do São Paulo, Tchek? Pela pressão da responsabilidade, do favoritismo de uma semifinal de Mundial? É, tem algumas curiosidades pra esse jogo, né? Primeiro que na final que a gente teve da Copa da Ásia pra classificar pro Mundial, o nosso centroavante, o Job, que era da seleção camaronesa, foi expulso. E ele não pôde jogar essa partida também. E assim que a gente foi campeão, o nosso presidente pegou três contratações brasileiras. E a Federação Saudita, por ser de um outro clube, assim, que o Príncipe era de outro clube, fechou a Federação pra não poder registrar pra não ir pro Mundial. Então a gente teve esses desfocos, que seriam as possíveis contratações, e mais o Job, que era um jogador, assim, fenomenal também, né? E é curioso você falar isso, porque a gente já tinha estreado contra o Al-Ali do Egito, que é um clássico lá também, intercontinental lá, entre os árabes e os egípcios, né? Então a gente já tinha passado aquele friozinho da estreia. E isso é um pouco complicado pros times sul-americanos quando vão pro Mundial, porque vai estrear ainda. E eu me lembro, assim, que num intervalo do jogo, tava um a um, e quando a gente tava entrando pro vestiário, o Grafite veio falar comigo, junto com o Amoroso também, porque os nossos aqueirões eram aqueles raízes mesmo, que o bicho pega mesmo. Você tava dando com qualquer daqueles deles. Daí o Grafite veio e pegou. Pô, Thiago, esses caras aqui de sacanagem tão batendo pra caramba. Daí eu falei pra zoar, né? Pra Grafite do céu, se a gente passar, é um milhão pra cada um. Aí o Grafite falou, então tem que dar mesmo. Eu falei, nossa, tem que dar, Grafite. Tá louco? Mas, assim, a tua pergunta, ela é bem, bem, assim, perguntada, no sentido literal mesmo, porque o time sul-americano começa a estrear nessa partida. Então, o frio da barriga já passou pra aqui e já jogou. E o time do São Paulo realmente tava nervoso naquele jogo. O que eu acho que foi o diferencial pra eles ter saído com a vitória, que assim que saiu a bola no segundo tempo, eles fizeram o segundo gol. Segundo gol, né? E deu um pouquinho de tranquilidade pra eles. Porque nós tínhamos um ataque muito forte e a nossa defesa era muito consistente. A nossa equipe lá foi bicampeão seguido da Copa da Ásia. Ela é uma geração muito vitoriosa. Nós ganhamos praticamente tudo lá. Só não ganhamos o Mundial. Que, lógico, seria um sonho. Uma utopia, talvez. Mas, assim... É, tu é bicampeão da Champions League da Ásia, né, Tcheco? É, foi uma geração muito marcante até hoje. Ainda se fala muito daquela equipe porque ganhou... A gente ficou 33 jogos sem perder. Uma sequência também entre vitórias e empates. Então foi um time realmente muito marcante lá. Mas tem muita distância do futebol africano pro sul-americano, Tcheco? Tu que viveu isso, assim... Óbvio, a África é um continente gigantesco, né? É... Pergunta logo do Mazembe e da Ásia. Não, 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 não é isso. É que o Mazembe, a gente tava vendo ontem, o Mazembe tem cinco títulos continentais, né? Cinco Champions League da África. É, exatamente. É, sim, ô, Potter. Eu acho o seguinte, eu acho que o futebol africano ele tá um pouquinho mais à frente que o asiático, em termos de força, né? Mas, assim, eu... O tempo que eu tive lá, eu acho que nós aqui brasileiros, especificamente... Eu sublinhando de uma forma geral, eu acho que desmerece demais os times lá. Principalmente quando vai pra esse tipo de competição. porque, primeiro, já não conhece os times que vai jogar contra. Quando vai buscar informações, eu acho que é um pouco tarde. E sempre tem times bons. Ninguém vai ser campeão à toa. É lógico que não é a mesma coisa que aqui. Mas, às vezes, surpreende. Como surpreendeu o próprio Inter, surpreendeu o Atlético Mineiro. Porque surpreende. E o futebol, ele é passivo disso. Eu acho que, às vezes, é muito por falta de desmerecimento mesmo dos times lá. O Tietchan, só... O Nacional de Medellín também foi eliminado. Só pra dar um contraponto ao que o Tietchan falou. E eu entendo o que ele falou, mas vou contrapor só com estatística. O Tietchan falou que o futebol africano é mais forte, mas no sentido... Tu tá falando de força, né, Tietchan? Força. É, porque se a gente pegar as últimas campanhas de êxitos, os asiáticos estão à frente. Tanto é que, em 2002, a Coreia foi semifinalista de Copa do Mundo. E o Kashima Antlers foi finalista de Mundial já, né? Porque a África... E a África me parece, assim, ainda que eles têm a força, eles têm a técnica, mas ainda falta aquela obediência tática na hora de ir pra competição, competir em alto nível como as outras seleções, né? É que o Raja Casablanca é África e foi finalista também. Ah, ele foi também? Não, não, não. Não, não, é que é que tá... É que tem duas... Tem, tem, ele foi finalista. É que eu acho que é força física que o Tietchan se refere. Isso é verdade. Força física não tem... Força física não tem... É um pouquinho mais... Acho que é avantajado em relação ao pessoal da Ásia, mas assim, é como eu falei. Quando uma equipe é campeã da Copa da Ásia ou da Copa da África ali que dá o direito no Mundial e vai pegar alguns clubes sul-americanos, seja mexicano também que entra lá pela CONCACAF ou as nossas aqui da Comebol, eu acho que acaba desprezando um pouco e isso acaba pegando de surpresa muitos times. E aí, quando vai estar no campo e vê que o bicho já... Não é daquilo tão fácil de ganhar, aí já era, mas assim... Tem diferença pelo nosso time. Tem que fazer os nossos clubes aqui, mas tem que ter respeito que se não, acaba sendo surpreendido. Não, o próprio Al-Ilau, cara. O Al-Ilau, esse é bom time, cara. Era bom time. Sim, cara, eu me lembro do final do jogo desse do Al-It-Hackard contra o São Paulo. O São Paulo termina o jogo com as calças na mão. Foi, foi 3x2, né? Foi 3x2. Se a gente for relembrar, olha só, o Corinthians passa apertado, o Inter passa apertado, o Inter não passa na outra vez, o Atlético Mineiro não passa, o Flamengo passou apertado, imagino que é o melhor time do Brasil agora, o Grêmio passa aí contra o Mexicano, mas na prorrogação, é difícil, mas acho que muito mais, o River não passa, o Atlético Nacional não passa. Exatamente. Checo, acho que muito mais a cabeça, né? Os caras, o Sul-Americano entra com uma pressão gigantesca. Também tem isso, também tem isso, porque fica aquela questão de vergonha se não passar, aquela pressão já do, por si só, de chegar na final, enfim, envolve algumas coisinhas aí que também acaba atrapalhando quando não tem classificação. Checo, é impressionante, assim, o carinho de uma geração inteira de gremistas por ti e também pela equipe de 2007, né? E eu, que fui aos jogos naquela Libertadores, inclusive fui na Bomboneira também, na partida da final, lá na primeira, chama atenção, assim, a entrega de vocês naquela competição, assim, o Grêmio foi muito aguerrido, foi muito bravo, tanto a verdade que o Grêmio recuperava sempre dentro de casa e a esperança na final era de que daqui a pouco poderia reverter, algo que hoje, olhando mais ceticamente, era meio improvável. Checo, eu queria que tu contasse algum bastidor daquela campanha ou da final que a gurizada não conheça ainda. Então, vamos lá, então. Acho que é a primeira vez que vocês vão saber sobre a história. É lógico que o Boca era um timaço, foi eleito recentemente a maior Boca da história e, pior que isso, estavam inspiradíssimos até a final, né? A gente teve um gol impedido no primeiro lance e foi um gol que teve um gol acho que foi aos 25, por aí, e nós estávamos muito bem no jogo. A gente estava muito bem no jogo mesmo e estavam três jogadores do Boca impedidos. Isso não é choro, isso é só um relato dos fatos. Só que antes do jogo, o protocolo do quarto árbitro é ir nos vestiários para conferir aí os uniformes para não ter aquela confusão dentro do campo e por aí vai. E o Sarra estava com uma camisa parecida com o goleiro do Boca, que era parecido com o goleiro, com o Boca do Juiz, aquela coisa, tudo. Aí a segunda camisa era parecida com o do... Enfim, não tinha camisa para o Sarra jogar. E aí o quarto árbitro pegou e falou assim, ó, vai ter que jogar de colete. Aí o nosso plantel de diretoria... Aí o nosso plantel de diretoria estava todo no Vecharo, né? A gente quando chegou do aquecimento uma confusão, mais uma confusão dentro do Vecharo já antes do jogo e a gente não sabia porque a gente veio saber depois, né? E aí o que a gente só escutava era o seguinte, pô, mas final de Libertadores, Grêmio é time tradicional, vai jogar de colete no final, mas não vai mesmo tudo. Mas até chegar lá houve uma confusão enorme. Aí veio o... Tava o quarto árbitro, tava o delegado do jogo, aí tiveram que falar com o juiz porque não tinha camisa, não ia se jogar com colete. Então teve um enorme bafafá, sabe? E aí a gente fica se arremetendo a esses fatos. Será que o primeiro gol também teve influência nesse sentido? Porque foi uma bola parada fácil para o Bandeira anular, porque ele podia escolher qualquer três daqueles jogadores, porque não é o jogador... A regra é um pouco diferente de hoje, não era aquele jogador que ia só para a bola. Tava impedido ali, tava impedido. E a gente acabou levando esse gol. E é lógico que depois que o Sandro foi expulso, logo em seguida também o gol que fez o gol. E não deu nem tempo de a gente dar uma sentada no jogo ali para dar uma esfriada. A gente já levou o gol e acabou sofrendo o terceiro um pouquinho mais para o final. O Sandro, ele foi bem expulso, de alguma maneira, eu estava vendo esses dias de Lusãs de novo. O Sandro foi um pouco vítima do meme criado em cima dele, né? Lembra que o Sandro era aquela coisa da violência. Ele dá uma boa dor no peito do cara. Ele meio que embarca nessa, assim, meio Felipe Melo, assim, sabe? Mas é que tem o gol anulado ali. O sangue do cara sumiu, a torcida vindo, o bafo na nuca. Mas o segundo cartão dele foi um pé alto, né? Isso, um pé alto. Um pé alto. Então, eu concordo com você que numa regra normal, sim, tem que levar o cartão amarelo, sim. Mas, às vezes, eu já ouvi o Arnaldo falando isso, já. Às vezes, um pouquinho de bom senso para o árbitro, sendo uma final, um tipo de lance, assim, que talvez dá para dar uma segurada, porque é uma final da Libertadores. Eu tenho que defender o Sol Sandro nesse aspecto. Mas eu concordo plenamente com você que ele acabou pagando o preço alto pela forma que ele tinha. E também era um dos mais experientes daquele grupo, porque o Sandro jogou naquela partida que o Yarley quebra tudo contra o Boca lá. O Sandro Goiano também estava no Paissandu. Ele já conhecia mais ou menos algo. O cara está sangue fervendo ali, está ruim, tem essa história que o Thiago contou. Não é a primeira vez que tem relatos, assim, de situações desse tipo na Argentina. Teve também em 2017, um dia antes, dirigentes do Lanús se reunindo com a comissão de arbitragem, traje que ia estar na porra da partida. Não deu outro jogo, sabe? Tipo, é assim que é e é assim que funciona lá, velho. Sabe? Mas aí... O Peppu está te mandando um abraço só para registrar, O Roupeiro do Grêmio está ouvindo a gente lá no Vestário do Grêmio e está te ouvindo. Tá, Tchaco? Por causa de histórias o Peppu está te mandando um abraço. Ah, o pessoal está te mandando um abraço. A galera é tudo gente boa, pessoal, demais. Tchaco, por isso que é interessante hoje o árbitro de vídeo. É verdade. Hoje isso não rola mais. Hoje isso não rola mais. Aquele gol lá, aquele gol do Boca seria anulado. Seria anulado, não tem como passar. Entende? Todo mundo veria. Já que você falou isso aí, vou falar uma coisa então para você. Então, aquele lance lá do Tching lá de 2005 também não ia passar, né? Não ia passar. Ia ser pênalti. Ah, mas tem uns caras aqui que acham que não foi pênalti. Eu não sei como é que a regra varia nisso, né? Porque eu não sei se pênalti eles podem interromper. Pode, né? Se não começou, se não recomeçou, né? É, ainda teve o cartão, né? Muita coisa mudaria no futebol, na verdade, né? É, o VAR tem que tomar um cuidado só, né? Eu vi o Daniel Oves falando sobre isso e eu achei muito categórico as palavras dele, né? Tem que ter uns protocolos muito bem definidos para o VAR, porque o que está acontecendo? Só está passando a responsabilidade do árbitro para o VAR. Sim, sim. E o que acontece a responsabilidade? Que isso não é o mais grave. É a interpretação. Então, a interpretação que é do árbitro naquele momento do jogo está passando-se por uns caras lá dentro da sala e isso não pode acontecer. É, e assim, Tchaco, tem um ouvinte nosso que está lembrando bem aqui o Rafael Borges, o gol do Borré contra o Grêmio aqui na Arena foi gol de mão, velho. E aí tem interpretações e interpretações, né, cara? É por isso que existe essa história de... Que alguém empurrou ele, que alguém empurrou... Não, mas eles não olharam... Adams, aí que está. É muito complicado, velho. É muito complicado. Eu vou te dar outro exemplo de interpretação, o Potter, que isso me deixa muito indignado. Na Copa do Brasil, quando o Grêmio vendeu uma conta atleta com o Paranaense aqui, o... o Jeromel... Ah, sim, do Wellington, cara. O da mão do Wellington. Exatamente. A mão do Wellington. Então, aí, complica. Eu durmo até hoje pensando no Wellington homem-pássaro, porque o Grêmio merecia passar nesse... Mas, Duda, eu acho que no final, o mundo, ele não é o ideal, mas ele melhorou com o VAR. Muito! Ele melhorou com o VAR. O Grêmio jogou uma final agora, continental, aí, contra o Independiente. Com os dois jogos, os caras tiveram o cara expulso, porque houve agressão, velho. Exatamente. Exatamente. E isso era um modo superante de jogar na América do Sul, cara. Não é mais, velho. Os times argentinos têm que se adaptar, porque isso aí não adianta mais nada. Essa chegadinha não adianta mais nada. Checo! Checo! Deixa eu dar uma pergunta para o Checo. Vai, 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 Potter, vai, vai. Checo, como é que está a tua vida sexual? Ativa? Não ativa? Quantas vezes por semana? Como é que está a situação? Como é que está o VAR TV? Eu me pedi para fazer perguntas essenciais, cara. Se eu for relativo... Você sabe que aquela bigoia lá... Mas isso... Tu sabe... Tu conhece o Bola? Tu conhece o Bola? Essa é uma pergunta do Bola. Essa é uma pergunta do Bola. E a gente sabe que a tua vida sexual é ativa. Eu quero saber se ela continua ativa na pandemia. Olha, a partir do momento que o cara começa a se separar, até porque o bicho já pegou faz tempo. Então eu estou na ativa por enquanto. Está na ativa por enquanto. Muito boa a pergunta. Muito boa a resposta. Ô, Checo, a pergunta que não quer calar. Quando é que o Checo assume o Grêmio? Quando é que tu vai te sentir nas condições de ser um técnico do tamanho do Grêmio? Eu estou fazendo essa pergunta, óbvio, porque eu entendo que há processos e tu está hoje num time que é um time pequeno ainda, com todo respeito ao time que tu estava treinando, que tu está galgando degraus. Quando tu vai te sentir preparado para um time que é o Grêmio? Que é óbvio que um dia o Checo vai treinar o Grêmio. Cara, é um dos meus sonhos. Eu pretendo realmente que nem o Clube Grêmio, o Curitiba, os times que tiveram passagem boa aqui no Brasil, o Paraná onde eu iniciei, se Deus quiser, o Itirad. Mas isso aí, como você falou, os protocolos, a gente já conversou sobre isso, né, Dudo? E assim, eu acho que eu não tenho pressa, porque tem que ser, ou eu ouço para aprender bem mesmo, e eu acho que daqui uns cinco anos, se Deus quiser, eu vou estar um dia ainda disponível para, quem sabe, estar na frente da Casa Mata aí, e outra. se eu chegar no Mundial, Potter, eu vou te ligar e eu quero que você esteja pescando para me descontar na mesma moeda. Tá combinado, tá combinado. Tudo que eu quero é ter isso, ter essa qualidade de vida de pescaria. Eu quero, eu tô falando sério, eu não tô falando com nenhuma galhagem. Primeiro porque eu quero que tu chegue em uma final de Mundial, não precisa ser com o Grêmio, né, mas me liga com qualquer clube, se for com outro clube eu torço por ti. Se eu for com o Grêmio, obviamente vou abrir Macumba, vou fazer tudo, né, até os peixes dos rios, eu vou fazer, botar na Macumba, mas eu torço pela tua carreira. É bem desse tipo, né, mal carato. Eu torço pela tua carreira, mas não, isso aí é respeito por ele, né, só faltava torcer agora para o Grêmio porque o Tcheco está lá. Morra, é assim que é, cara. Tcheco, para a gente finalizar essa entrevista que eu adoro, tu pode contar aquela história que tu me contou na live que nós fizemos sobre o que o teu pai aprontou? Puta, acho que é ruim. Tu tem dois minutos para contar aquela história que é maravilhosa, dois minutos. Então, bem rapidinho, então, eu ainda não conhecia aí as diretrizes de Porto Alegre porque era sempre constantemente jogando e a gente chegou na final e o meu pai falou, ah, vou no jogo. Falei, ah, fica aí, vai ser no Beira Rio, não sei como é que é lá. Não, eu quero ir no jogo. Porra, cara, sempre te acompanho. Então, beleza, então vai. Aí, resumindo, ele veio, ele, meu tio, um amigo nosso, aí eu almoçou lá naquele restaurante de frente ao Beira Rio que era um Montana Grill, se não me engano, era um chitãozinho chorou lá e comeu que nem um louco, que nem um condenado. E aí, foi pro estádio umas duas horas antes que eu pedi pra ele chegar mais cedo pra não pegar aquela aglomeração e tudo, faltava uma hora e meia assim e começou a mochar a barriga dele. Aí ele, puta que pariu, só que ele não falou nada pro meu tio e pro meu amigo, né? E o meu tio lá, ô, Zezé, quer uma pipoquinha? Falei, que pipoca? Não quer pipoca, não. Aí passava o amendoizeiro, vai amendoim? Não, 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 só o cheiro já, já mochava mais a barriga dele ainda, né? Aí ele falou assim, ele não aguentou. Faltava mais ou menos uns 40 minutos pra começar o jogo. Falei, rapaziada, quando o banheiro já vem. E aí, desceu, chegou no brigadiano, ele não sabia a fama dos brigadiano ainda, chegou e falou, porra, você sabe que tem banheiro aqui? O cara já deu com aquele cacetete na boca do estômago dele, ele falou, porra, você acha que eu trabalho aqui no Rio, rapaz? Sou brigadiano, vou saber onde fica o banheiro. Mas nesse, nesse soquinho que ele deu na boca do estômago dele assim, rapaz, chegou na ponte do céu e quase saiu. O urubu beliscou ali, deu uma visualizada ali na fora e voltou. Aí, o que aconteceu? Ele, puta que pariu, tô achando o banheiro e tal. Aí, vocês vão se lembrar, principalmente o ponte ali que é colorado, atrás do gol, na curva, assim, bem na curva, tinha os bares. Só que nesse dia, não sei se foi do propósito que aconteceu, tava desativado o bar. E aí, o pai pegou, começou a catar jornal, as coisas aqui, o papel lá, tudo assim, porque apertou, tio, não tinha pra onde correr. Aí, ele olhou assim, entrou assim, falou assim, puta, acho que é o pessoal que não vai me olhar, né? Aí, ficou bem no cantinho, aí, as calças eram do mesmo lado do chão. Só de cara, não tem jeito. Alguém sempre vê, alguém sempre vê, não tem jeito. E aí, o torcido do Grêmio tava passando na mão contrária, assim, da onde ele tava, mas ele tava atrás da parede. A geral entrou. Rapaz, aí o cabocão assim, entrou assim, do nada, assim, falou, é isso aí, tio João, vamos cagar dessa merda, merda. E aí, os caras me olharam assim, começaram a ver ele lá e começaram a cantar. Lidale, 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 aí o pai só camou, que nem os gremistas fazem, assim, né? Tipo, puxando o cândio, né? Eu falei, puta, que pai, e aí, pai? Falei, não, vai, eu tive que cantar, mas larguei o bichão lá, me peguei bonitinho e tal, e o jogo bem aliviado. Falei, cara, quando eu cheguei do jogo, depois, não pode. É. Segui em casa, depois lá de duas horas e meia, lá depois do jogo, ele tirou a cueca, me mostrou, tá limpinho, porque o bichão bem bonitinho, tá, o chocê, tá, eu falei, puta que pariu. Isso aqui que a torcida cantou pra ele também, Tiaco? A torcida começou a cantar, véio, cagão, véio, cagão. O dia em que o pai do Tiaco foi aos, como é que é, aos finalmente, aos pés. Eu peço desculpa toda aí, a diretoria do Inter por esse caso aí, mas foi o caso emergente. Sim, faz 15 anos, só isso. A gente entende. Tiaco, muito obrigado, meu, ter uma simpatia, obrigado por, até demorou pra te falar com a gente, hein? É, demorou muito, viu? Um beijo pra ti, meu, muito obrigado. Beijo pra todos vocês, deixa eu com Deus aí. Ô, Nudá, o pai do Tiaco pode ficar tranquilo, porque já fizeram cagada bem pior no Beira Rio, depois de 15 anos. É verdade. Até reformaram o Beira Rio, já nem é mais isso aí. Bom, nós vamos embora, meio de ponto. Obrigado ao Tiaco, o Potter, o Lele, e também ao Adams. Amanhã a gente tá de volta, ao vivo, tem programa aí, não tem feriado aqui, não. Tchau.